Feche os teus olhos nesse momento, vamos adorar o Senhor A gente não precisa de uma canção ou de algum plano de fundo pra gente poder exaltar o nome dele, amém? Nesse momento a gente possa fazer o nosso altar ao Senhor Nós possamos fechar os nossos olhos e adorar a Ele Ó Deus, muito obrigado Pai Obrigado por nós estarmos aqui Pai, obrigado pela Tua mão Obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou Pai Nós Te agradecemos e Te louvamos Deus Por tudo que o Senhor fez por nós Pai Quão grande é o Teu amor Quão grande e infinito é o Teu amor Pai Por mais que nós passássemos a nossa vida inteira tentando retribuir pro Senhor Jamais conseguiríamos isso Pai Obrigado pelo Teu grande amor por nós Por causa do Teu amor que nós não somos consumidos Pai Pela Tua graça e misericórdia Obrigado por estarmos aqui mais uma noite Por o Senhor termos guardado Por termos um lugar pra Te adorar Pai Obrigado por isso Deus Tu és o verdadeiro Cristo Pai Queremos levantar um altar de adoração pro Senhor nessa noite Oh 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 Cura, restaura, mestre, salvadora Amar, perdoa, nome como Teu não há De mim, liberta da morte, ressurgiu Cristo, Cristo, nome como Teu não há Sonho, Cristo Santo Deus Tu és o Cristo, amor te vencer Tu és a glória em nós com o poder Em Tuas mãos está o poder a salvar Tu és o Cristo 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 Cura, restaura, mestre, salvadora Amar, perdoa, nome como Teu não há Quente Cura, restaura, mestre, salvadora E me liberta da morte, ressurgiu Cristo, Cristo, nome como Teu não há Senhor, tu és o Cristo, a morte venceu, tu és a glória, reinas com poder, em tuas mãos estar, um corpo pra salvar, tu és o Cristo, tu és o Cristo, outro há, outro tão grande não há, outro tão forte não há, não há ninguém que se compare a Cristo, tudo tu podes fazer, pois teu é todo poder, não há ninguém que se compare, não há quem se compare a Cristo, a tu Senhor não há quem se compare, não há, tu és o Cristo, a morte venceu, tu és a glória, reinas com poder, em tuas mãos estar, um corpo pra salvar, tu és o Cristo, tu és o Cristo, outro há, outro tão grande não há, outro tão forte não há, não há, não há ninguém que se compare a Cristo, tudo tu podes fazer, pois teu é todo poder, não há ninguém que se compare, não há ninguém que se compare, não há ninguém que se compare, Cristo, tu és o Cristo, outro outro, tudo tu podes fazer, pois teu é todo poder, não há ninguém que se compare, não há ninguém que se compare, não há quem se compare, Cristo, tu és o Cristo, Tu és o Cristo Tu és o Cristo